Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer e a gente vai chamar de série Blue Seven, tá? Pra quem não me conhece, vamos lá, eu vou me apresentar rapidinho. Esse vídeo pode ficar um extenso um pouco porque eu vou mostrar realmente um... Vamos começar uma série de vídeos aqui que vai durar, pode ser que dure anos isso daqui, tá? Então vocês estão pegando aí do início e acredito eu que essa série vai ajudar vocês, principalmente se você for um cliente Blue Seven, né? Que atualmente é o nosso melhor robô, é o nosso robô mais vendido, entendeu? E também é o nosso robô que eu já tenho mais tempo de uso em conta real. Tenho conta auditada, tenho copy trade, tudo com o robô que a gente vem sempre performando ele, tá? Então vou fazer uma série, eu criei uma conta aqui, uma conta real, tá bom? Só que é uma conta Procent, eu coloquei mil e poucos dólares lá e eu vou ligar os nossos robôs, tá bom? Então vai entrar robô, sai robô, eu vou gerenciando. E a minha meta é fazer pelo menos um vídeo por semana dessa série mostrando o resultado desses robôs, né? Então desde quando a gente tá iniciando hoje, daqui a um ano vai ter vídeos dessa série de robôs. Vou mostrar o resultado, qual foi o drawdown, quanto lote a gente usou, tudo bem, bem certinho, bem transparente aí pra vocês ir acompanhando. Acredito eu que isso vai ajudar bastante você, vocês vão ver um pouco da maneira com que eu trabalho nas minhas contas pessoais, tá? E como que eu gerencio tudo isso, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva pra você não perder nenhum vídeo dessa série que eu vou lançar semanalmente, tá ok? E se você gostar do vídeo, você deixa o teu like aí e também o teu comentário como uma sugestão ou até uma crítica aí, não tem problema, sou bem tranquilo com isso, beleza? Se for uma crítica aí que dê pra gente melhorar, a gente vai melhorar também, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo pessoal, sempre quando eu vou ligar um robô, tudo que eu faço aqui, eu sou muito, eu não consigo ser subjetivo, eu sou muito objetivo. O que é uma pessoa objetiva? É aquela pessoa que no mercado financeiro ela precisa ter dados, né? Não é simplesmente porque um robô ou até mesmo um operacional, uma estratégia ali, deu certo por uma semana ou por um mês ou até por um ano que essa estratégia é lucrativa, tá legal? Então o primeiro ponto é esse. Tudo que eu vou mostrar pra vocês tem backtest em conta real e também a simulação de Monte Carlo, que é um assunto mais aprofundado, desde 2020 até mesmo de 2015. Eu vou colocar um robôzinho aqui que ele opera três ativos correlacionados, não é bem uma arbitragem, mas condiz como uma arbitragem que ele opera desde 2015, né? Então eu vou mostrar dados aqui pra vocês de coisas que vêm funcionando. E eu vou colocar em conta real, né? Então a gente vai ver que não tem como eu fazer um negócio no achismo. Então eu sou o tipo de pessoa que gosta de dados. O que seria dados? Vamos lá. Vou pegar um robô aqui, vou pegar um robô meu de arbitragem, né? Que eu vou ligar ele, né? Já tá tudo preparadinho, tá ok? Pra vocês verem, ó. Desde 2015, tá vendo? Ó, eu tenho dados dele mês a mês. Eu tenho relatório desse robô trade por trade. Olha isso daqui, ó. Olha a quantidade de operação. Isso é desde 2015, pessoal. Eu tenho dados aqui, tá vendo? Ó, ó. Todas as operações. Eu tenho operação por lote. Eu tenho por tempo. Qual foi o melhor tempo que eu fiquei posicionado? Qual foi o maior tempo que eu fiquei posicionado? Quantos dias eu fiquei posicionado? Qual foi o meu maior lucro? O meu maior prejuízo? Entendeu? E em cima disso eu trabalho. Então eu tenho dados. Realmente é como se fosse eu montar uma empresa. Uma estrutura empresarial. Você tem que olhar o trade dessa maneira. Porque senão você fica um trade amador. Concorda comigo? E não é culpa tu você tá montando do jeito que você tá fazendo. Faça bem feito com o que você tem. Se você não tem ferramentas pra poder te ajudar. Você não tem um robô ainda que performa. Se até mesmo você não tem condição de comprar um robôzinho. Pelo menos aprenda e entenda que existe um método. Mas não é que é o mais certo. Pode ser que eu esteja errado. Sei lá. Eu faço isso a tempo e ganho dinheiro. Vem dando resultado. Eu aprendi com pessoas que gerenciam fundos. Então assim. Entenda que existe o jeito certo. Que é o mais objetivo. E existe o jeito também que pode ser certo. Porém ele é subjetivo. Que você acredita num padrão gráfico. Nos últimos três meses. O último ano. Isso pra mim é muito pouco. Então eu pelo menos trabalho com quatro anos de teste. Pra que eu valide. Porque aí passou guerra na Ucrânia. Passou pandemia. Passou eleições nos Estados Unidos. Que influencia bastante também no mercado de fórex. Então tudo isso acaba. Eu tendo mais segurança. Pra deitar e dormir a noite. E deixar um robôzinho rodado. Então eu tenho tudo isso daqui. Curva de capital. Tá vendo? São três ativos operando. Um ativo um. Um ativo dois. Um ativo três. Eu sei que esse aqui. O vermelhinho. Qual que é o vermelhinho? É o Alden ZD. Ele foi um que performou pior. Tá vendo? Qual que me performou melhor? Esse laranjinha. Laranjinha. O laranjinha é o Alden... Não, não. Perdão. Alden ZD. O verde é o Aldecade. O vermelho Alden ZD. E NZD CAD foi o melhor. Eu sei que isso foi o melhor. Então os três me mostram esse resultado. Um por um mostra esse resultado. Você entendeu? Eu sei aqui também me dizer. Qual foi o meu pior cenário. Olha. Eu fiquei 151 dias meio que estagnado. Isso lá em 2018. Então eu tenho esses dados também. Então você vê como que é um negócio um pouco mais... Um pouco não. Muito mais profissional do que você simplesmente pegar um robô, testar por uma semana numa demo e depois jogar em conta real. Então não é assim que você ganha dinheiro. De maneira consistente. Se você quiser viver nesse mercado, você tem que pegar mais a fundo ali. Então eu estou mostrando esse robô para você. Eu vou instalar ele aqui. Tá bom? Junto com você. E a gente vai para os próximos robôs. Que eu vou instalar hoje. Pelo menos hoje. Eu vou instalar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis robôzinhos. Mais o outro de arbitragem, sete. Tá? Então vamos lá. Vou começar com o de arbitragem. Arbitragem, tá? Aqui está o meu robô. Todos é a Blue7, tá bom? Todos é Blue7. Porém esse é uma Blue7. Não chega a ser uma arbitragem, tá pessoal? É uma correlação. É diferente. Eu vou colocar ele aqui. Aqui. Abrir. E vou lá no meu robô. Tá vendo? Conta da série. Eu tenho três contas aqui que eu gerencio. Que na verdade eu não gerencio. Não é conta de cliente que me autoriza a postar. Eu fiz um negócio melhor para eles. E eles, né, tá instalada na minha VPS. Eles têm também acesso lá. E eles me mandam depoimento e tal. Isso é por questão de ter um depoimento para eu poder estar postando para vocês. Eu fiz essa negociação com eles, né, para que eles me ajudem também. É uma estratégia que eu utilizei para eu poder estar tendo resultados para postar. Mas isso foi lá no início. Já tem um ano mais ou menos, para vocês terem ideia. São contas que já sacou mais de 50% do capital. Enfim. Vamos lá. Pegar aqui, então, arbitragem, né? Peguei, ó. Vamos lá. Eu vou operar ela no jeito padrão que está aqui, ó. 0,3 de lote. Esses três ativos, tá bom? Eu vou pegar aqui. Dá para me operar com um pouco mais. Vou começar com 0,03 mesmo de lote, tá? Então, o que acontece? Vamos lá agora no nosso arbitragem. Não, portfólio, arbitragem. Eu sei que o meu pior cenário foi de 8 mil dólares, né? Eu estou operando com 100 mil. Lembrando, uma conta Procent, para quem não sabe, é uma conta que me dá três vezes a alavancagem dela. Então, se eu colocar mil dólares, eu vou operar com mil dólares Procent. Então, são 100 mil dólares. Porém, tudo que eu vou estar ganhando é proporcional a mil dólares, tá? Então, isso é uma maneira muito interessante também para quem tem pouco capital. Eu tenho contas aqui, tanto Standard ECN, quanto essas Procent, tá? A Procent é para fazer videozinho, gravar conteúdo e etc. Mas o meu lucro maior vem de contas Standard, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar isso aqui. Eu sei que o meu pior cenário foi 8 e pouquinho. Então, 10% da minha margem desde 2015 já está para esse robô, tá vendo? Já está para esse robô. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou deixar o padrão mesmo. Se eu operar aqui com 0,6, aquela margem lá, por exemplo, se eu deixar 0,06 de lote, que é a quantidade de contrato que eu vou estar operando, aquela margem minha lá dobra. Então, já tem essa ciência, né? Então, vamos lá. Ok? Pronto. Já coloquei aqui, ele opera rápido. Provavelmente, ele vai abrir ordem aqui. Já abriu ordem, tá vendo? Já vai arbitrar aí. Ele já vai fazendo as correlações dele. Então, já estou começando aqui com vocês na íntegra, tá, pessoal? Os outros não vão operar agora, porque eles só operam de madrugada. Esse é o único que opera mais 24 horas, tá? Então, há o Decade aqui instaladinho. Vamos lá. Vou minimizar aqui e vamos configurar o restante. Vou pegar um, outro, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar com o... Eu vou pegar aqui o África do Sul. Eu já tenho... Quando o cliente compra um robô meu, quando ele tem a Blue 7, ele já vai com o gerenciamento certinho. Olha isso aqui, 100 dólares é o capital mínimo para operar que esse robô, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, pegar aqui, o Blue 7 África do Sul. Vamos lá. Vou minimizar aqui. Olha isso daqui. Desde 2020. Sequer um mês negativo. Só que olha o pior cenário dele. 634. Eu estou operando com 100 mil. Então, eu tenho margem para operar com mais contrato. Concorda comigo? Eu vou colocar duas vezes isso. Vou deixar ali mais um pouquinho. Um pouquinho a mais. Vou colocar três vezes isso daqui. Vou operar com ele com 0,03. Então, eu já vi que o Caute já tinha calculado isso. Então, eu vou pegar aqui o Blue 7 África do Sul. E vou operar com 0,03. Lembrando que eu não posso aumentar só o lote. O meu robô, ele tem umas saídas por análise. Então, eu tenho que calcular também o meu lucro por análise. Se eu coloquei 0,01 estava 79, 80 mais ou menos. 0,03 eu tenho que fazer três vezes isso. Então, vamos sempre calcular aqui certinho para não errar. Então, daria 79 vezes 3. Daria 237. É o que eu tenho que deixar lá. Vamos lá. Então, eu vou puxar aqui. Fica tranquilo que quem compra o robô tem acesso a tudo isso. Então, está certinho aqui. 237 e vou dar um ok no África do Sul. Pronto. Já está ligado. De madrugada ele já vai começar a operar. Beleza? Vamos para o próximo aqui agora. Vou colocar aqui o Blue 7 Brasil. O Brasil ele opera com capital mínimo de 500 dólares. Vou lá mostrar ele para vocês também. Vamos lá. Blue 7 Brasil. Ó, Blue Brasil. Ele teve um lucro aí de 94 mil desde 2015. O pior cenário dele foi 1.251. Então, assim. Dá para eu operar? Eu estou com 100 mil operando. Dá para eu operar com esse robô? Dá. Dá para eu manter essa quantidade de lote de 0,01? Que é para isso aqui? Dá. Dá para eu aumentar? Também dá. Então, eu vou aumentar isso aqui também. Vou operar com 0,03 também. Tá? Vou manter aqui 0,03. Aqui 139. Então, é mais ou menos 140. Tem que fazer as contas também para operar com vezes 3. Então, seria 139 vezes 3. Porque eu estou operando com 0,03 e não 0,01. Deu 417. Vou lá. Vou colocar aqui meu lucro por análise de 417 dólares. Beleza. E dou um ok. Pronto. Está também configurado. Outro robô. Vamos lá. Qual que a gente vai pôr agora? Eu vou pôr aqui o... Qual que é o terceiro robô? Etiópia. Tá? Para quem não sabe, isso é os países que eu já fui já. Eu fui colocando os países que eu já fui. É uma ideia que eu tive. Vamos lá. Então, Blue 7 e Etiópia. Como que está a Etiópia? Ó. Etiópia. Ó. 745. Pior cenário. Faturou 58 mil. Aí, ó. Grande maioria dos meses. Fechando... Não. Todos os meses. Fechou positivo. Né? Meu, a Blue 7 vocês não têm ideia. Parece que é mentira isso daqui. Mas não é, pessoal. Eu tenho até conta auditada mostrando os resultados dela. Tá? Ó. 0,3. Tá? E também 139. Eu vou colocar aqui vezes 3. Tá? Talvez os resultados sejam os mesmos. Porém, aqui muda as configurações. Tá? Então, tem todas as configurações aqui que podem ser alteradas. Vamos lá. Então, é 139. É a mesma coisa, né? 417. Tá? Vamos lá. Então, Etiópia. 417. É isso mesmo, né? 417. Pronto. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Já vi onde muda já. Já viu a diferença de um e outro. Já bati o olho ali e vi. Ó. Vamos lá. Vamos pro próximo. Então, a gente vai colocar o Indonésia. Indonésia, capital mínimo, 200 dólares, tal, certinho. Vou mostrar aqui pra vocês aqui também, ó. Indonésia, ó. Indonésia também todos os meses aí fechando positivo. Pior cenário, deu 870, né? E aí, a gente vai colocar, então, ele pra operar com 0,03 também, tá? Então, 0,03 de lote, 88 aqui, vezes 3. Então, tem que fazer bem certinho, sem pressa. É um negócio que vai dar dinheiro pra nós dormindo. Pode ter pressa. 2,64, né? Opa, é aqui. Então, vamos aqui. 2,64 e pronto. 0,03. 2,64 é o meu lucro por análise, né? Beleza. Vamos pro próximo. Qual que é o próximo aqui que a gente vai pôr depois da Indonésia? É o Portugal. Portugal já pus, né? África do Sul, Brasil. Não, coloquei não. Portugal. Vamos lá. Portugal, mesma coisa aqui, pessoal. Vai ser aqui 6 vezes 12, é 3 vezes 6, 18, 18, 18, 3, né? E aqui 0,03, tá? Vamos lá. Prontinho. Pronto. Ok. Liguei também. Vou mostrar pra vocês aqui depois o Portugal, tá? Aqui, agora, xa... Opa, xa, usd, não. Mais um aqui. Ó, 6. Portugal. Agora, Singapura. Singapura, putz, é o robô que eu mais gosto. Por eu já ter ido muito pra lá, né? Já morei em Singapura. 0,03. 94, né? Deixa eu pegar aqui. 4 vezes 3. 2,82. 2,82. Isso, certinho. Beleza? Agora, tá pronto. Tá tudo prontinho. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. O meu portfólio total, eu consigo ver ele aqui. Olha que interessante, né? Vou pegar aqui. Tá vendo aqui a portfólio? Esse portfólio aqui, ele junta todas essas configurações e me dá esse resultado aqui. Vamos ver. Vou pegar ele aqui agora. Olha isso daí. Então, ele faturou 360 mil desde 2020, né? Todos os meses aí fechando positivo. Pessoal, ela fecha positivo mesmo. A Blue 7 é muito boa, tá bom? Muito gerenciável. Dois anos já que eu opero desde o... Na verdade, ó... 2023. No final de 2022, eu comecei a operar com ela, tá? E aí, final de 2022 pra 2023. E hoje, até hoje, eu venho lucrando com ela aí com consistência. Pra quem não sabe, lá no New Stores, eu posto ali diariamente os resultados dela, tá? Posto mesmo lá, com bastante transparência, faço Reels, deixo nos destaques, depoimentos de cliente, enfim. Faço um regasco com essa Blue 7 aqui, porque ela é muito boa, tá? A Blue 7 realmente é disparado o meu melhor robô. É da Take M7, né? Da nossa empresa, né? Desenvolvido aí, sempre melhoria. Sempre eu tô atualizando, sempre eu tô mexendo. Tô disponibilizando licença pros clientes. Tem um grupinho ali e tal, beleza? Os meus robôs, pessoal, eu sempre deixo em VPS, tá? Pra quem quer ter uma VPS boa, pagando baratinho, tem uma VPS que eu recomendo pros meus clientes. Ela custa 6 dólares por mês. Vou deixar o link na descrição também, esse link pode contratar. Pode contratar de boa, tranquilo, que ela é uma VPS muito boa aí pra você estar começando, né? Ah, não tem? De repente, um VPS é 80, 90 reais? Essa é 30 e poucos reais, né? Então, sai 6 dólares ali por mês, pode contratar aí que eu recomendo. Essa eu recomendo muito, porque é muito boa, tá? Então, se você não tem VPS ainda, pra quem não sabe o que é VPS, é um computador virtual. Vocês estão vendo aqui que eu tô saindo dessa máquina e entrando nela toda hora. Tá vendo? É uma VPS isso daqui, ó. Tá vendo? Ó a barra de rolagem aqui, como que muda, ó. Olha aqui, tá vendo? Então, meu computador, aqui é a minha VPS. Eu tenho N VPS, tá bom? Que eu utilizo muito isso daqui, eu preciso, porque a gente trabalha com capital maior, né? Então, isso acaba que eu tenho necessidade de trabalhar com uma VPS boa, tá? Com várias VPS. Olha isso daqui, então, pessoal. Instalamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 configurações da Blue7. Lembrando que é isso aqui, não tem só 2 ativos operando, não. Só pra você ver, você já vai ver aqui, ó. Ao DECAD, ao DNZD e NZDECAD, mais o ouro. Então, estão 4 ativos aqui operando, né? Porque aqui na Blue7 a gente tem uma configuração que eu já coloco ela aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela já coloca ela aqui dentro. Eu vou mudar o nome, porque não é arbitragem isso daqui, tá? É correlação. O robô de arbitragem é outro. Eu vou colocar ele aqui também, depois... Correlacão mesmo, que não tem como você acedir nesse negócio. Ó, tá vendo? Ok. Correlação, né? Pra pessoa não pensar, ah, é arbitragem. Não, ainda não é. Eu tenho um de arbitragem, muito bom. Só que eu não vou falar sobre ele agora. Depois eu vou pôr ele aqui na conta também, tá? Acho que lá pra semana que vem a gente adiciona ele. Beleza? Então, pessoal, aqui foi o primeiro vídeo. Vocês viram aí como que eu faço? Ah, mas aí eu não tenho condições de colocar todos os operacionais, porque eu não tenho mil dólares pra operar. Eu tenho ali duzentos, trezentos. É simples. É só pegar o pior cenário de cada robô e colocar ele. Olha aqui, é assim que a gente gerencia um robô. Não tem outro segredo, ó. Vamos pôr que eu quero colocar aqui África do Sul. África do Sul, o pior cenário foi seiscentos e pouco. Então, coloca isso vezes dois. Se você tá operando com cem dólares, uma conta procente, você vai ter dez mil dólares pra operar. Você vai ganhar tudo proporcional a cem, porém, a gente tá operando com mil. Eu recomendo sempre dobrar o pior cenário, pelo menos. Tá bom? Então, você pode colocar esse aqui pra operar, né? Já pode por aqui, ó. África do Sul pra rodar. Na mesma conta. Vamos ver o Brasil. Ó, mil e pouco. O Brasil, eu já achei um pouco alavancado, porque eu ainda falo pros clientes que é pra operar com quinhentos dólares ele. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar a Etiópia. Etiópia dá pra rodar também. Já dá pra rodar África do Sul e Etiópia junto. São dois Blue Seven, né? Vamos lá. Indonésia, 870. Ela é um pouco mais alavancada. Eu já sei que ela é mais alavancada. Dá pra pôr? Não recomendo. Eu recomendo, por exemplo, uma conta de cem dólares, África do Sul, Etiópia e Singapura. 4 robô, 3 configurações aí, rodando bonito. Rodando tranquilo. Ah, mas e se eu quiser rodar o de correlação, né? Que é o... Esse aqui. Ele vai mais margem. Olha isso aqui. Ele, eu não recomendo operar com menos ali de, por exemplo, 300, 400 dólares. Lembrando que tem aquela função, aquela configuração assim. Vamos por, ah, eu tenho os 200 dólares. Não quero pôr os 200 dólares. Vamos pôr. Não, perdão. Eu tenho 500 dólares. Não quero pôr os 500. Mas eu tô ciente que se precisar aportar capital, você pode pôr. Porque no momento de drawdown, você tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, travar no red. Pode ser considerado. Eu não recomendo travar em red. Zerar. Ou aportar capital. Eu aporto capital. Não tenho... Eu não tenho... Ah, marca a porta capital. As pessoas têm medo de falar isso, né? Acontece, meu. É mercado. Acontece. Eu aporto. Eu coloco um pouquinho lá. Coloco mais 100 dólares, por exemplo, pra segurar uma operação. O mercado vai, depois volta e paga. Corro risco. Óbvio que eu corro. Todo mundo corre risco no mercado. Quem não corre risco não ganha dinheiro. Em qualquer mercado. Não é só mercado financeiro, não. Só que aí, depois que o mercado volta e paga, a pessoa que, de repente, ali, não colocou capital, preferiu zerar, alguma coisa do tipo, ela vai ficar com aquela dor na consciência. Em 90% das vezes. Tá bom? E eu, aqui, prefiro fazer dessa maneira. Eu sempre faço isso. Por exemplo, eu não coloco nunca. Aqui é o que eu coloquei mil dólares, mas eu poderia estar operando isso aqui com 500. E deixar 500 na minha conta guardada. Porque é muito rápido o Pix. Se precisar fazer um Pix ali, pô, colocar mais 500 dólares. Eu poderia? Na hora. Na hora. Cai em minutos. Então, você está segurando uma operação. Você entra lá um pouquinho. Viu como que está? Pô, estou com um drawdown de 50% da margem. Vamos suportar. Vou colocando em nossa posição. Não chego a isso, não, tá? Mas aí, você fala, pô, estou com medo. Vai lá, coloca mais um pouquinho de dinheiro para segurar a operação. Pronto. Acabou. Resolveu. Tá bom? É assim que a gente trabalha. Tem muita frescura. Depois que você tem tudo isso aqui, tem dados, você não vai trabalhar na loucura. Porque você sabe qual que é o pior cenário. Você sabe que, pô, olha, teve um, dois, três, quatro meses desde 2015 que fechou negativo. Então, se eu fechar um mês negativo, está dentro das estatísticas, pessoal. Não tem como. Não dá para fugir de tudo isso. Olha, eu sei que a média por mês que eu ganho é de 1.400. Entendeu? Lembrando, uma conta é de 50 mil. 50 mil é 500 dólares. Ou você pode ter 50 mil dólares, ou você pode pegar uma conta Procent e colocar 500 dólares que a margem sua vai ser igual. Mas você está ganhando proporcional a 500. Então, é muito tranquilo. É muito tranquilo. É realmente jogar o jogo da maneira correta. A gente vê pessoas aí perdendo dinheiro no mercado. Enfim, qualquer coisa. Mesmo proprietária, mercado financeiro, seu próprio capital. Por questão de ganância, cara. Se parar para fazer o certo, ganha dinheiro sim. Ganha dinheiro sim. Mercado dá dinheiro sim. Eu estou há sete anos, pessoal. Não faço outra coisa. Isso aqui que eu fico fazendo para vocês, é, cara, realmente é porque eu tenho uma meta de atingir um número de clientes. Mas poderia muito bem operar para mim. Só olhar meus resultados lá no meu Instagram. Todos os dias. Eu virei low profile. Eu tinha um Instagram com 25 mil seguidores. rodando o mundo. Eu virei low profile. Total, assim. Aí depois que eu voltei, falei, ah, vou criar. Eu criei um Instagram para ajudar as pessoas. Porque meu próprio perfil mesmo está desativado. Eu já ganho dinheiro, cara. E eu estou passando o caminho aqui para vocês de graça. Não é um curso aqui, não. Eu estou passando o caminho de graça aqui para vocês. Claro que você vai comprar um robô, você tem que pôr um investimento, né? Pôr um capital e tal. Mas esse conhecimento aqui, pouquíssimas pessoas vão te falar isso. Principalmente quem quer te vender robô. Principalmente quem quer te vender robô. Ele não vai te dizer isso. O que ele vai falar? Não, põe, não sei o que. Tenho que falar só os prós. Ninguém fala os contra. Eu prefiro, cara, e se tem uma coisa que eu faço, é deitar e dormir à noite. Porque todo mundo que vem falar comigo, eu falo, ah, qual que é a média mensal? Cara, 0,5 até 10%. Foi o que já me deu até hoje. Isso é média? É média se não pedir uma média. Não tem como o mercado financeiro é renda variável. Qual que é o capital mínimo pra operar? Aí é o que eu gosto. Não vem falar banca, não. Porque banca, pelo amor de Deus, banca é quem vende opções binárias. Capital mínimo pra operar? Olha, a margem que já, o pior, eu falo bem assim, é o pior cenário do meu robô, a configuração tal, desde 2000 e tal, foi de X, Y, Z. É isso aí que você tem que estar disposto a perder. Porque é assim que opera. Não tem uma maneira, ah, eu vou colocar na corretora, mas 100 mil, mas eu só posso perder 1% disso. Então deixa só 1% disso, caramba. Não deixa todo o teu dinheiro lá, você não pode perder. Eu só coloquei mil dólares ali, que eu tô disposto a perder mil dólares. Essa é a realidade. Mas com dados, com referência, com coisas objetivas, não com axômetros, achismo, um ombro, cabeça a ombro invertido, que não sei que lado das quantas, uma estrela cadente, cara, dados, operem com dados. Se tem uma coisa que vocês têm que levar dessa série, é o que eu vou falar sempre, sempre, sempre. Opere com dados, tá bom? Contra dados, não há argumentos, tá bom? Pode fugir da análise dos dados? Pode. Mas é a maneira mais objetiva no mercado que eu conheço pra poder estar operando. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Se você gostou desse primeiro vídeo, deixa aí seu comentário. Se você gostou da nossa... Se você quer saber mais coisas sobre a Blue 7 também, deixa aí nos comentários. Inscreva no canal, curta aí pra que esse vídeo chegue até mais pessoas. Você vai estar me ajudando a entregar esse conteúdo pra mais pessoas. E lembrando de novo, se você quer entrar pro nosso time, aqui abaixo vai ter informações, sites, Instagram, canal no Telegram. e se você quer uma VPS boa e de qualidade, também aqui abaixo, né, com preço justo, né, com preço bom pra quem tá iniciando. Aqui abaixo também você vai ter um computador virtual muito bom pra você tá ligando os seus robozinhos aí, beleza? Sucesso pra você, bons trades, e até a próxima... Até o próximo vídeo da série. Tchau, tchau!